Olá, sou Jefferson Fernandes, deputado estadual. Sartori alega que não paga a folha porque não tem dinheiro. Será que é isso mesmo? Com o aumento do ICMS, Sartori arrecadou mais de 3 bilhões de reais ao ano. Sartori sacou dos depósitos judiciais por volta de 5 bilhões de reais. Deixou de pagar as parcelas da dívida com a União, economizando mais ou menos 300 milhões. E toda folha e encargos significa 73% do orçamento. Portanto, está comprovado que Sartori não paga a folha porque não prioriza os servidores. Inclusive se utiliza do sofrimento dessas famílias para fazer aprovar os seus projetos de privatização. Estamos propondo uma CPI para ir a fundo na análise dessa situação. Nos ajude a arrecadar 19 assinaturas ao menos. É importante que você compartilhe, pressione os deputados e assim nós possamos resolver o tema das finanças aqui no estado do Rio Grande do Sul.